Resolução da questão de número 52, olha só! Uma empresa estuda cobrir um vão entre dois prédios, com formato de paralelipípedos retorretângulos. Olha lá, aqui tem paredes laterais paralelas, instalando uma lona na forma de um quadrilátero, com pontas presas nos pontos A, B, C e D, conforme a indicação da figura. Aí aqui, tá vendo? É um quadrilátero que ele falou. Esse lado A, B, é paralelo ao lado C, D, então é um trapézio. Sabendo que a lateral de um prédio tem 80 metros de altura e 28 metros de largura, e que a lateral do outro prédio tem 60 metros de altura e 20 metros de largura, e que essas duas paredes laterais distam 15 metros uma da outra. Qual é a área total dessa lona? Olha lá, é a área da lona, então é a área do trapézio. A área de trapézio é base menor, mais base maior, vezes altura, dividido por 2, certo? Então a gente precisa da base menor, da base maior e da altura. Aí olha as informações. Um prédio tem 80 metros de altura e 28 metros de largura, né? Então é esse, que é o mais alto, o outro tem 60 metros, então aqui é um 60 metros de altura e aqui é um 80. Olhando aqui, veja, olhando de lado aqui, você tem 15 metros de distância entre um prédio e o outro, como ele disse aí. E aqui, a gente pode falar que essa distância é 15 e essa aqui pra cima é 20, tá enxergando? Olha, eu vou fazer um desenho de um triângulo lá, pra você enxergar essa situação, esse 15 e essa diferença entre 60 e 80 que vai ser 20. Olha, o 15 estaria aqui. Cuidado que tá em 3D o negócio, hein? Aí a diferença entre as alturas estaria aqui. Então aqui seria um 20 e aqui seria um 15. E essa parte aqui que eu tô fazendo agora, ó, que vai ser exatamente a distância lá de cima até embaixo, daqui desse ponto até aqui. Então, essa hipotenusa desse triângulo retângulo pequenininho lá dentro, que a gente pega lá dentro, tá? Como se esse triângulo vermelho estivesse por baixo dessa lona, é assim que você tem que enxergar. Onde daqui até aqui é 15, que é essa distância, ó, 15, aí sobe um 20. Aí essa hipotenusa, você tem que tomar muito cuidado que essa hipotenusa aqui, ela não pode ser BD, porque esse ponto B, ele tá mais pra fora, esse D, ele tá lá dentro. Então vai afunilando assim, entende? Olha como é que ficou esse trapézio. O lado AB, que é o maior, tá aqui. Então o A aqui, o B ali. Que é a largura do prédio mais alto, 28. Aí esse CD, ele tá assim, ó, que eu quis dizer. Não sei se você enxergou ali, que é meio difícil enxergar, que tem um negócio em 3D. Assim, ó. O CD. O C tá aqui, o B tá aqui. Então desce, mas pra dentro assim, ó, esse BD. Faz assim. E esse segmento vermelho lá, que é a hipotenusa, né, que dá até pra saber aí, que é 20, 15. Nem precisa fazer Pitágoras, não sei se você enxergou, mas é um triângulo pitagórico multiplicado por 5. 3 vezes 5, 4 vezes 5 e 5 vezes 5. Vai dar 25 aqui. Pitágoras sai. Então esse 25, ele está bem aqui, ó. Assim. Tá vendo? Fazer fraquinho, ó. É esse aqui que é o 25. É a altura. Ó, o BD aqui. Olha lá. Fecha. Aí fechando aqui, dá o trapézio bonitinho. O lado CD é a largura do prédio menor, que é 20. Então nós temos tudo pra calcular essa área. Então, área do trapézio. Será base maior, mais base menor, vezes altura, dividido por 2. Então a área, será que dá um 48, ó. 48 por 2 já dá um 24. 24 vezes 5. A área do trapézio. Será 24 vezes 25 vai dar 600. Então 600 metros quadrados. Tá tudo em metros. Alternativa C de orifício. Beleza? Entendeu? Qualquer coisa, pergunta aí. Falou!